Somos mulheres e com a mesma garra que cuidamos dos filhos, saímos às ruas defendendo tempos e espaços mais justos e mais seguros. Somos mulheres e aprendemos muito cedo a cuidar do outro e de nós mesmas. Cuidar da nossa liberdade e do alcance da nossa voz. Cuidar para que a nossa força seja transformadora para combater toda e qualquer desigualdade. Vamos assim tecendo o futuro e garantindo que este seja um tecido de paz, de convívio entre diferentes formas de pensar e de viver. Porque somos mulheres e estamos ligadas à criação e entendemos que a criação é plural, enquanto as vidas são singulares. Cada existência tem sua beleza, seu brilho e merece atenção e respeito. Somos mulheres e não abrimos mão de estar no mundo de forma inteira, desenvolvendo nossas possibilidades. Por isso, dizemos não a tudo que queira nos limitar. E seguimos em frente, juntas, rumo à liberdade e ao respeito. Avançando e transformando sonhos numa nova realidade. Somos mulheres e protagonizamos a história ao lado dos homens. Fazemos história em casa e na sociedade, na saúde, na educação, na economia, na segurança, onde melhor se encontrar nossa identidade. Eu sou Isolda Sela, sou a vice-governadora do estado do Ceará e junto com Camilo, candidata à reeleição, para, de mãos dadas com o povo, fazer um Ceará cada vez mais justo, moderno e humano. Existe um novo Ceará surgindo, feito de gente que tem coragem de lutar por mais igualdade, pelo que é justo, que não se cala diante da injustiça, que não se acomoda nos gabinetes e que vai às ruas. Que vive e sente junto do povo, que tem coerência entre o que diz e faz. E depende de cada um de nós unir forças para que nada nos detenha na transformação do nosso estado num lugar cada vez mais forte e melhor para se viver. Existe um novo Ceará surgindo, melhorando a segurança pública com inteligência, tecnologia e a integração das forças policiais, investindo numa cultura de paz. Existe um novo Ceará surgindo, que não para de ampliar o atendimento da saúde. Existe um novo Ceará surgindo, com bilhete único, metrô, VLT e ainda estradas conectando todos os municípios. Existe um novo Ceará surgindo, com educação de qualidade. 82 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão aqui. Existe um novo Ceará surgindo, o estado do Nordeste que mais contratou com carteira assinada nos últimos 12 meses. Claro que ainda há muito a fazer, porque administrar um estado é isso mesmo. O desafio surgem, são grandes, nada é simples. Mais do que nunca é preciso continuar lutando contra a desigualdade, criando mais oportunidade. Nós temos um projeto, sabemos aonde ir e como fazer para seguir transformando o Ceará num estado cada vez mais moderno, humano e justo. Propostas para a Saúde Concluir o Hospital de Limoeiro do Norte e a ampliação do JF2, implantar o prontuário digital, para dar mais rapidez a consultas e exames e ampliar o atendimento. Propostas para Emprego e Renda Concluir os polos Metal Mecânico de Tabuleiro do Norte e Farmoquímico de Guaiúba, ampliar o ensino profissionalizante e fazer parcerias para o primeiro emprego. Propostas para a Segurança Estender o espia e o vídeo monitoramento, ampliar o raio e fazer concurso público, para garantir mais profissionais de segurança. Propostas para a Mobilidade Implantar a linha leste do metrô do centro ao Papicu, estender o Ceará de ponta a ponta para mais estradas e ampliar o acesso do bilhete único para onde o metrô e VLT. Propostas para a Educação Ampliar a rede de tempo integral, dobrar o número de centros cearense de idiomas, fortalecer o ensino universitário no interior e construir 100 novas creches. Camilo 13, Governador É pelo nosso passado, pela nossa história, pelo governo que estamos fazendo e pelos nossos ideais, que a nossa campanha tem conquistado cada vez mais apoio. Fez muita coisa aqui dentro do Ceará, né? Foi um grande governo, né? Camilo 13, com a força do povo! Vote 13! As comunidades quilombolas, elas estão apoiando Camilo Santana. Camilo, mais uma vez! Vote 13! Voto Camilo, sim! Porque é o melhor para nós do estado do Ceará. Camilo 13, com a força do povo! Vote 13! Para que a população receba os serviços públicos de maneira adequada, e por isso que eu voto Camilo. Vote 13! Vamos de novo, mais quatro anos pela frente! Vem com a gente, você também. Eu conto com você e com o seu voto. A esperança tem duas filhas. A indignação e a coragem. A indignação não nos permite aceitar a injustiça e a coragem que nos dá força para lutar para aquilo que é justo. Para lutar para aquilo que é justo. De mãos dadas! De mãos dadas! Porque é isso que o povo quer. De mãos dadas! De mãos dadas! É a melhoria da qualidade de vida! Na certeza que é possível, sim, construir um Ceará mais forte, mais humano, mais moderno e melhor para o povo cearese. Vote Camilo 13, governador! General Teófilo 45 Desacreditados com os políticos e com um governo que gasta muito em obras inúteis, mas pouco faz pelas pessoas, os cearenses já não sabiam mais o que fazer. Chegou o general, de fora da política, bateu no peito e disse, nós vamos fazer a mudança. E em meio a tantas andanças, renasceu a esperança no nosso Ceará. Ele, desconhecido, foi de cidade em cidade dizendo, está na hora de mudar. O povo gostou do ditado, pois reconhece que o que acontece no nosso estado não é normal. Hoje, por onde se passa, só se escuta dizer. O dia da mudança está chegando. Quero agradecer por terem me acolhido tão bem e dizer que não estou aqui por oportunismo, mas porque, assim como você, fico triste com o que estão fazendo com o nosso Ceará. Me dói saber que o nosso agente está morrendo, que em 2018 ainda falta água no sertão. Me entristece as filas nos hospitais e o desemprego que não param de crescer. E me revolta ver o governo não fazer nada para melhorar a vida das pessoas. Convido você a construir um Ceará compartilhado, que não seja bom só na propaganda, mas nas ruas, nas escolas, nos hospitais e dentro da casa de cada cearense. Convido você a dizer não ao descaso do governo e sim à mudança. Não estou aqui pela política, estou aqui por você. Dia 7 de outubro, vote 45. Juntos, vamos mudar para melhor o nosso Ceará. Sou doutora Mayra e eu estou com o general Teófilo para botar moral no Ceará. O Ceará precisa de um homem como ele, com autoridade e competência para fazer as mudanças que o Estado precisa. Para a governadora, general Teófilo. Dia 7 de outubro, vote 45. Pelo governo em defesa dos trabalhadores do campo e da cidade, lute e vote 16. Eu sou o candidato porque as pessoas de bem são em maior número. Se você é uma pessoa de bem e quer um governo do povo, eu sou o seu candidato. No dia 7, vote 17. Se você quer que a política mude, você tem que mudar a política. 100 milhões de reais saíram dos nossos bolsos para as empresas aéreas. Dinheiro que poderia ser investido em saúde, educação e geração de emprego. Para mudar tudo isso, vote 50. Sou Ailton Lopes, candidato a governador pelo PSOL. São Paulo, votos, 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 votos. Aцию, votos e votos. O governo, votos e votos ou votos. São Paulo, votos e votos. Formento, voto e votos.